E aí, gente, vocês estão vendo essa bagunça, essa montanha de caixa aqui atrás, vocês estão vendo, né? É tudo Natura Brasil, o caminhão da Natura passou por aqui, foi só deixando caixa. Logicamente que eu já abri tudo, vocês sabem como eu sou, né? Eu não me aguento. Mas agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Pra quem me segue no Instagram, já tá por dentro. Porque eu posto tudo primeiro lá. Me segue lá, se você não me segue, é Joyce Magalhães Oficial e bora ver tudo que tem dentro dessas caixas. A primeira caixona que chegou por aqui, gente, foi a caixa do novo lançamento de Natura, que é Urbano Noite, tá? Esse aqui é masculino. Então ele chegou numa caixa bem grande, porque veio junto. Essa bolsa aqui, deixa eu até levantar pra mostrar. Olha que linda, gente. Dá pra usar assim, transversal, tá vendo? Olha que linda, ela é toda emborrachada. E ela é bem legal pra levar notebook, sabe? Essas coisas. Então veio numa caixa bem grandona, que eu até fiquei assustada. Comentei com vocês lá no Instagram. Eu, né? Tava com medo de abrir. Gente, o que será que é? Será que é um ET? Será que é uma bomba que me mandaram? O que será que é isso? Não tinha remetente, assim, conhecido na caixa. Acho que eles mudaram a transportadora. Vem sempre assim, ó, um folderzinho. E falando um pouquinho com vocês do Urbano. Esse aqui é masculino, Urbano Noite. O Hilton tá viciado nele. Olha o frasco. Que coisa mais bem trabalhada, mais rica. O Urbano, gente, esse aqui é um aromático amadeirado. Ele tem notas de cardamomo, gengibre, âmbar. Mas ele promete ser um aromático sem essa pegada tão quente, sabe? Ele tem como ativo também o Piper. Eu acho que é assim que se pronuncia. O Piper. E assim, ele veio bem especiado, bem gostoso. Na pele do Hilton, ele não chega a ficar quente, apesar desse jeito mais especiado. O gengibre, o âmbar. O Piper, o Piper, ele é uma especiaria, uma pimenta fria. Essa pimenta verde promete trazer um ar mais frio e mais moderno também pra essa fragrância. Gente, muito gostoso, muito envolvente. Sinto algo alcoólico. É um especiado, mas o especiado mais elegante. Não é aquele tipo de especiado batido. Que a gente já tá cansado na perfumaria. Pelo menos eu estou, não gosto muito. A gente vai enjoando. Quando as marcas começam a lançar muito do mesmo, a gente começa a enjoar. Tá aqui um perfume muito gostoso. Na saída, ele me remete a One Million de Paco Rabanne. Mas na evolução, ele vai ficando algo totalmente diferente. Totalmente exclusivo. Arrasando, urbano, noite. Poderosíssimo. E próxima caixinha que eu já abri também. Sou dessas. Esse aqui é o Kayak Aero. Muitos de vocês já estavam me pedindo, né, pra testar. E eu vou confessar que eu tava muito curiosa. Tava até conversando com o Léo lá do Facebook. Um beijo, Léo, meu amigo querido. E o Léo falava também que estava doido pra testar. Olha só que lindo que ele veio. A cor, eu acho que tá bem fiel aí na tela, no vídeo pra vocês. A cor dele, ele é... Não é azul, ele é um esverdeado que lembra muito a água do mar. O que é o Kayak Aero, né? O Kayak Aero, ele veio como o primeiro aromático feminino da Natura. E a Natura inovou não só nisso, mas inovou também nas notas do perfume. Eles trouxeram um acorde de notas tônicas, que geralmente são usadas pra perfume masculino. E ele promete, assim, ser um perfume aromático, refrescante, que lembra mar. O mete ser um perfume mais puxado aí pro salgado. Eu já experimentei ele na minha pele, vou passar ele aqui só pra eu lembrar do cheiro. Gente, a saída dele é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quem gosta de cheiro limpo, se joga. Não deem risada de mim, tá? Mas a saída dele me lembra muito amaciante, sabe? Esses amaciantes com um cheiro mais docinho. Tem peônia na composição, tem lavanda. Mas logo em seguida, ele evolui. E na evolução é que a gente vai sentindo mais as notas tônicas. Faz esse salgado e até um fundo seco, que lembra perfume masculino. Ele tem pimenta rosa, peraquosa e a cor de salgado de saída. De corpo, ele tem a sálvia, que eu sinto muito. Sinto muito não, eu sinto bastante. Tem a peônia, o jasmin, floral aquosa e lavanda. E de fundo, ele tem um complexo ambarado e o cachimerã. Ai, que saída gostosa que tem esse perfume. Fiquei apaixonada. É um perfume bem compartilhável. Totalmente inovador, assim. Ele não me fez lembrar nenhum. Nem mesmo o próprio Kayak tradicional. Porque eu sempre acho que os flunkers carregam o DNA. Então, a gente sempre vai lembrar um pouquinho daquele, né? Do tradicional. Mas esse aqui não me fez lembrar nem um pouquinho. E tá aqui uma grata surpresa de Natura. Eu acho que eles arrasaram nessa inovação. Tem um vídeo de recebidos e eu fico aqui fazendo resenha pra vocês. Meu Deus do céu. Vamos acelerar? Gente, a próxima caixa eu pulei de alegria. Quando chegou, vieram produtinhos aqui da linha Natura Una. Veio o perfume Senses. Veio essas makes maravilindas. Que eu já gravei separadamente. O tutorial aí, só pra mostrar pra vocês as cores. Veio o perfume Una Senses. Que já tem resenha aqui no canal. Porque antes da Natura me enviar esse perfume, eu recebi uma amostra dele. E eu quis muito resenhar pra vocês, dizer o que eu sentia dele. Una Senses, gente. Um perfume com pétalas brancas, tuberosas, exuberantes. É um perfume marcante. É daquele tipo de perfume que quando tu passa não sai. Nem mesmo que você tome banho, esse perfume não sai. E ontem eu borrifei no meu braço, gente. Eu tomei banho e continuei sentindo esse perfume. Pensa numa fixação, numa projeção. Olha só, ele é verde. Embaixo e aqui é mais ambarado. Mais essa cor marronzinha. E pra mim ele é uma bomba. Ele é um perfume doce. Um perfume especiado. Forte, fortíssimo. Ele é daqueles perfumes bombas. Veio aqui também, gente, da linha Una. Veio esse duo de sombras. Que é maravilhoso. Coisa mais linda desse mundo. Corre lá no Instagram e olha o swatch que eu postei pra vocês. Vieram também os batons Velvet da linha Una. Tá? Um deles eu estou usando agora. Que é essa cor maravilhosa. Esses batons, assim, parece tapete nos lábios. Eu vou colocar as cores aí agora pra vocês. E é um mais lindo que o outro. A embalagem é luxuosa. E vieram também dois lápis maravilhosos. Que vocês não tem noção da maciez, da qualidade desses lápis, gente. É um mais lindo que o outro. Quanta coisa linda em uma caixa só. Meu Deus do céu. Mas calma, minha amiga. Ainda não acabou. Tem mais. Chegou também, gente. Essa caixa linda que está fazendo barulho. Porque ela já está cheia de decantes. Achei uma casinha nova para os meus decantes. Eles estavam precisando. Gente, que caixa mais linda. Essa é a caixa do essencial que, a propósito, eu fiquei louca. Quando chegou, eu parava de usar e resolvi logo gravar a resenha pra vocês. Já tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui abaixo. Que é esse lindo aqui. Gente, esse é o essencial tradicional. Muita gente ficou me perguntando. Esse aqui é tipo uma nova formulação. E é o cheiro mais incrível que eu já senti nos últimos tempos. Que cheiro é esse? Que cheiro maravilhoso, gente. Eu só recebo elogios quando uso ele. E essa coisa mais linda. Rose Gold. Que é o hidratante corporal essencial. Também tem a fragrância bem parecidinha. Mas usando os dois juntos. O hidratante potencializa. O cheiro do perfume. Fica um cheiro assim totalmente novo. Sabe? Ai, gente. Uma delícia. Chegou também essa coisa mais linda. Olha isso, gente. Vocês estão vendo que coisa mais fofa desse mundo. É uma caixa, né? Tem frente e verso. Olha só. Aqui tá escrito o quê? Eu tô ao contrário, gente. Tá espelhado. Eu não consigo ler. Quanto mais a gente se vê, mais a gente tem a ver. Que fofo. E desse lado aqui vem escrito. Julgue menos. Curta mais. Por favor. Muito obrigada. De nada. É isso aí. Caixinha esperta. E aí ela abre aqui. Tem um negocinho aqui chique. Daí a gente puxa. Que medo de derrubar. Daí vem esses quatro ímãs bem legais. Vem a receita do perfume feminino. Desse lado aqui tem os ímãs também. Com a receita do perfume masculino. Vamos ver o feminino primeiro? Abrir a cortininha do feminino. Daí aqui vem, gente. Olha isso. Daí aqui vem essa taça. Lá no fundinho que eu coloquei pra não cair. Tcharam! Curtidas de humor. É doce feito mel, gente. É um perfume frutado. Bem, mas bem doce. Ele me lembrou um perfume que eu já tive. Que foi descontinuado. Que era de açaí. Falando um pouquinho das notas, tá? A nota de saída. Pimenta rosa. Frambuesa que a gente sente do início ao fim. Mandarina também. E a mora negra. A mora negra vem bem forte. Tem o jasmin. Flor de elitrópio. Orquídea negra. Frésia. E a cor de avelã. E tem como fundo vanila, malton, cedro, pralinê, sândalo, patchouli, comarina, musk e madeiras ambaradas. É um perfume muito gurmão. Um perfume que dá água na boca. Gente, aqui então do lado masculino eu já peguei aqui o drink, né? No qual o perfume foi inspirado também. Veio aqui essa caneca bem legal, escrito humor. E vem o perfume que tá aqui protegidinho. Lindo o frasco. Tão vendo? Ele é amarelo e vai ficando azulado. E já o feminino é roxinho. Tão vendo? Aqui embaixo. Deixa eu tirar minha mão da luz. Ele é roxinho embaixo e vai ficando azul. Esse é o perfume com notas de gengibre mais gostosa que eu já vi na minha vida. Tá? Ele tem como nota de saída o acorde de Moscou Mule. Que eu não sei o que é. Tem o zimbro. Hortelã, cadamomo, gengibre, grapefruit, mandarina e limão. Eu sinto muito o limão, muito a mandarina. Muito, muito o gengibre. Tem nota de corpo jasmin, transparente, lavandinho, vetiver e sândalo. E nota de fundo, couro, âmbar, musk e patchouli. Muito, muito refrescante com essa nota de limão. Essa nota de gengibre que deu todo um toque especial pra esse perfume. Pensa que duas coisas mais lindas desse mundo. Se vocês quiserem resenha mais detalhada de algum perfume, me peçam. Me deixam aqui nos comentários. E aproveitar pra agradecer muito o pessoal da Natura pelo carinho aqui com o canal. Acho que a gente vai ter muito assunto para os próximos dias. É muito perfume pra resenhar. Muita gratidão, muita coisa linda. Eu amei tudo que chegou e que delícia ver uma marca tão brasileira crescendo cada vez mais na qualidade. Palmas pra Natura! Então é isso gente, fico por aqui. Não esquece daquele like, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!